Mas o recheio é bem inusitado, ele perdeu a raspadinha, meu pé tá cheio de bolha embaixo Mas eu já fiquei sem graça de falar que eu não queria mais Não temos ótimas notícias, que quando faz muito sol ele dá uma levantadinha E nós vamos isolar aqui essas duas partes Gente, começou aqui a desmontagem Não, mas aqui se tirar vai... Mas é mais fácil pra você isolar? Não Agora tu pega a fita e passa em tudo isso daí, amor? Ah, tá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Por que seria de tu sem eu? Aí, ó Gente, Giovana vai com os amigos pra feira a gente ir Mas aí estamos meio desanimados pra ir Não sei se a gente vai mais tarde Mas a bichinha marcou três e meia, gente, três e meia E a amiga dela foi agora de manhã e avisou a Giovana que tá uma fila do caramba pra entrar Lá no espaço onde tá tendo a feira Ai, meu Deus, aí eu não sei o que a gente vai fazer Eu acho que nós vamos curtir essa feira um pouquinho, amor Porque ir até lá pegar aquele transo do caramba Ai você pode deixar penduradinho assim Nós vamos isolar tudo Ai o que o Alex tá pensando em fazer A gente vai colocar o plástico, tudo assim, ó Vai fazer tipo uma cabine com o plástico, sabe? E daí ele vem passando o spray Parece fácil, mas não é fácil isolar essas coisinhas, né? É A gente olha, parece rapidinho Mas aí tem os detalhezinhos, né? Que acaba tomando o tempo da gente Não é? É Então Tchau. O certo, gente, era desmontar esse banco, levar pro lado de fora, como a gente viu em alguns vídeos, mas o nosso banco, ele tem muitos fios, né? Tem toda a parte elétrica dele aqui embaixo, então se a gente fizer isso, vai complicar, né? Porque vai que a gente não consegue depois fazer todas as conexões certas, aí a gente perde. Sem falar nos parafusos também, né? Ah, tem aqueles parafusão enorme, né? Os parafusos enormes que é bem difícil tirar. Mas vai dar tudo certo. Vai dar porque essa tinta é fácil de mananciar. O cheiro dela é bem forte, mas ela é tranquila de trabalhar, ansiosa pra ver o resultado. Então eu vou mostrar de pertinho agora pra vocês o antes, durante e depois. O antes. Mas só fica certinho. Tem que colocar alguma coisa ali atrás pra manter afastada, né? Gente, que perfeição! É a mesma cor! Um pouquinho mais claro, parece, né? Vamos ver quando secar, né? Eu clareei um pouco a imagem pra ficar melhor pra vocês verem, mas eu vou escurecer. Nossa senhora, vai ficar top! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Gente, testamos mais uma coisa aqui Esse som que vocês estão ouvindo É o alerta de fumaça, de incêndio, de cheiros tóxicos E o Alex estava finalizando aqui a cadeira Ele disparou o da frente Daí a gente abriu as portas As janelas já estavam abertas Então o ar circulou, parou E aí o cheiro foi para os fundos E aí começou a disparar lá atrás o alarme Então já sabemos que o alarme funciona O alarme de fumaça e incêndio E o alarme de gás também A gente não sabia se estava funcionando ou não E aí naquele dia que nós fomos pescar com a Larissa e o Jonathan Sem querer alguém esbarrou ali e ligou Um negocinho do fogão E o gás estava escapando E aí eu senti o cheiro Falei, nossa gente, que cheiro de gás E na hora já acendeu aqui o alarme de incêndio que fica aqui De incêndio não, de gás Que fica aqui na parte de baixo E aí eu vim checar assim E na hora que eu olhei ali eu já vi que estava ligado Então, ó, já parou Porque o Alex abriu todas as janelas A gente ligou aqui, ó, o exaustor Então já está puxando o cheiro para fora Já está ok E eu estou aqui, gente, no Amazon, ó Buscando a tinta Porque como o Alex está passando camadas grossas Então ele pediu já para mim comprar mais Mais umas duas latas Para poder sobrar para a gente fazer a poltrona aqui de visita Essa outra que fica do lado E eu não estou encontrando, gente Eu paguei 19, agora está 24 E não tem o tom que eu comprei E o meu Amazon está travado aqui Mas foi em 2023 que nós compramos o Thor Porque eu coloquei aqui as ordens de 2024 e não abre Pois é, não tem nada em 2024, ó E 2023 não mostra que eu comprei essa tinta Mas é isso, vou ver se eu acho aqui Porque a gente comprou o tom cream beige E a gente precisa de mais duas latas Mas o Alex está impressionado com o resultado Ficou muito boa, muito mesmo Eu estou esperando secar bem Aí depois eu vou mostrar bem de pertinho para vocês Agora já é duas e meia Daqui a pouquinho também eu tenho que Que entrar para poder me arrumar já Mas é isso Gente, ó Deixa eu mostrar aqui O resultado de pertinho para vocês Então como está ficando É um pouquinho mais claro Vocês podem ver por aqui As duas, ó Vocês conseguem ter mais ou menos a comparação Mas não muda em nada, né? Para a gente Pouca diferença O Alex está adorando A gente está, na verdade, estamos impressionados Com o resultado O produto seca muito rápido E, ó Macio, ó Eu estava com medo Que não ia ficar bom, mas, ó E não coisa, né, ó Não racha Não racha, está vendo? É macio E eu tenho aqui um negócio Que eu comprei também Que é um hidratante de couro Então depois que secar completamente A gente vai passar esse hidratante Ó, deixa eu mostrar aqui Vocês lembram aqui como que estava? Melhor que isso Não fica Mas já está 100%, ó O importante é que escondeu Assim Olha ali Do outro lado também, ó Onde tinha ficado o braço do sofá Desse lado aqui Mas aí você vem para o lado de cá E para pintar bem Como o Alex quis, assim, ó Ele quis tapar todos os buraquinhos Foi uma lata inteira Só nessa poltrona aqui Então eu acabei de comprar Eu comprei mais quatro Que seriam duas para esse E duas para esse Mas eu acho que vai sobrar Então eu vou devolver uma lata Mas Na emergência a gente tem aí Deu... É 24 dólares mesmo Deu 100 dólares As quatro latas 140 com essas duas Que eu já havia comprado Mais 140 Para você fazer três poltronas Né, amor? Porque se a gente fosse Reestofar isso daí Nós ia gastar É, nós ia gastar muito mais E olha, ficou perfeito Então super indicado aí Se vocês quiserem, ó Eu comprei dessa marca aqui Porque eu vi os reviews E estavam bem bons Os reviews Ó, a cor que a gente escolheu É essa daqui, ó Tem o número aqui E eu comprei pelo Amazon Tá? Então se alguém quiser É essa daqui Gente, agora Chegou a vez aqui Da minha poltrona Que é a que tá Pintar logo Se alguém tá quase chorando Aham, porque ia acabar a tinta Eu ia ficar sem Pinta a minha Pinta a minha primeiro Na verdade tinha que ser Pintada a minha primeiro, né? Porque a minha tá na porta Assim, quem entra já vê Que agora vai faltar pra minha, né? Porque você usou uma Inteira na sua Ah Você fez de propósito Gente, nós estávamos aqui Conversando Fora das câmeras E a gente chegou numa ideia Uma conclusão Que faz tempo que a gente tá Debatendo se vai fazer ou não Então não percam os próximos vídeos Que vocês terão novidades Alguns vão gostar Outros não Mas o importante é que a gente vai tá em paz Com a nossa decisão E depois a gente vai fazer também A parte ali de fora Que a gente precisa fazer A parte dos acabamentos ali Nos stories Agora que a gente achou a tinta Que fica bem certinha Aí a gente vai lá Comprar amanhã Quantas você acha que precisa? Umas latas? Umas dez latas? Dá pra fazer tudo? Porque daí não dá muito caro Dez latas dá sem conto Tem que ver como é que vai ficar Uma coisa é fazer um detalhezinho Outra coisa é pintar tudo o story É, mas é o único jeito Porque eles estão muito estragadinhos Assim Sem tinta na parte de baixo Sabe? Agora eu vou mostrar pra vocês De perto Bom, vocês já estão conseguindo ver A diferença da cor, né? Aqui dá pra ver Fica bem visível E essa cor aqui Aproxima mais Com esse tom aqui Não é que na verdade A cor é diferente Tá sujo Tá encardido Essa aqui é a cor verdadeira Olha como tá bem parecida Tá encardido Bem encardido Ó, vou mostrar de novo Então o meu aqui pra vocês Vou voltar pro tom original, né? Que é pra vocês poderem ver Detalhadamente Gente, se tem uma coisa Que me estressava nisso daqui Era a cor dos bancos A sujeira, assim Um dia eu peguei Eu esfreguei tanto, tanto Ó, vocês podem ver por aqui Eu consegui limpar Algumas partes, ó Mas não foi tudo Tá vendo? Mas me estressava muito Até parece mofado Mas não é mofado, gente É que penetrou aqui a sujeira Sei lá Não sei explicar pra vocês Mas Agora vai ficar bonito Antes E o depois E o depois Mentira que esse depois aqui É do banco do Alex Mas é um depois Ó Olha só Estamos impressionados Antes e depois Aí vai ficar só essa poltrona aqui Pra gente fazer Na terça-feira E provavelmente a minha Talvez a parte de trás Eu vou Alex se concentra na frente E deixa a parte de trás Sabe? Uhum Que aí o que faltar A gente usa Na terça-feira Bom Eu não sei até que parte Que gravou aí Porque parou de gravar Sozinho Mas Seguimos aqui Ó O Alex tava falando Que a minha poltrona Ficou melhor Que a dele Porque a dele Tava rasgadinha Aqui assim, né E a minha não Só que a minha tá gasta Aqui onde a dele Não tá, né E a minha poltrona Pessoal Acabou a tinta Então não deu pra fazer Essa parte bem feitinha Mas vai chegar Como eu falei Mas ó O restante Ficou muito bom Olha só isso Olha aqui Que tava bem sujo Cês lembram? Olha só E aí eu comprei Esse negócio aqui, ó Que é um condicionador Pra couro O Alex já passou Aqui na cadeira dele E ficou bem macia, né Ó Já sentei Já fiz o teste Já fez o teste Tá tudo certo Seca muito rápido Aham E agora a gente tá de saída Então Porque é a feira lá Que nós temos que levar A Giovana, né amor? É Então a gente vai Nossa que gelo Que tá esse ar-condicionado Misericórdia Tá bom Só pra dar uma testada Aqui ó Fecha essa janela, amor Tá entrando muito vento aqui O ventinho tá bem agradável Então nós estamos indo E eu vou filmar um pouquinho Lá na feira pra vocês Olá Aparecemos aqui Na feira Deixamos a Giovana ali Com as amigas dela E aí a gente entrou Porque nós estamos Com muita fome E a Larissa Não pôde vir Aqui ó Tem umas batatas aqui, ó Amor E a gente tá procurando Alguma coisa pra comer Porque nós estamos Com muita fome Olha isso daqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó A gente tá com muita fome Então enquanto eu não comer Eu não Eu tenho que comer Aham Chicken tender Tem batata frita Você vai que pegar o que? Tem chicken tender Com fries Hum Você vai querer um lanche? Vai querer um lanche? Não sei Vamos pegar um frango Com batata? Vamos Frango Olha que tem os sucos Olha amor Mangonada É Ó Não, aqui é só sucos Ó É lá Olha gente Que da hora Essas limonadas Essa daqui É aquela lá Que vem com aquela pimenta Sabe? Uma pimenta Que o povo come Com manga Ó Vamos aqui pedir Então Um frango Gente Entramos aqui Nós pedimos Uma batata Batata frita Que vem com carne Vem vários molhos E E um Chá gelado Aí nós viemos Aqui nessa parte Aqui Que tá bem tranquilo Aqui dentro E a gente vai comer O Alex foi ali Buscar o dele Nossa Batata é minúscula A gente pediu Só uma batata Porque vinha Lá na propaganda Vinha um monte de coisa Vamos ver a cara Do Alex Essa batatinha Pequenininha Desinjeito Ai É que aí A gente vai provar Um pouco de tudo Hoje Ah mas não era bem Assim que tava mostrando Ali na foto Ó Veio carne Uma carne cozida Batata frita Molho mostarda E Como é que fala? Aquele molho doce Barbecue Aí a gente resolveu pegar Só a batata agora Porque a gente quer provar Outras coisas da feira Vamos comer um pouquinho Um pouquinho de tudo Tá gostoso amor Bom? Uhum Nossa Hum A carninha tá boa Eu pensei que era bem grandão E eu pensei que era Aquela outra batata lá A batata Você viu Ela era uma batata com casca Não era essa daqui Tinha dessa daqui Eu não quis pegar Eu quis pegar aquela outra Que é tipo Batata mais naturalzinha Sabe? Batata fresca Mas enfim Ó Vamos comer Isso daqui foi quanto? Dezoito? Doze Isso daqui Seis dólares o suco Então ó E quinze dólares Por pessoa pra entrar Agora eu vou comer aqui Com o Alex Depois a gente vai dar uma volta E mostra mais pra vocês Ali fora Gente Deliciou Vocês não tem ideia É uma carninha assim Desfumada Que vai por cima Aí a batata embaixo Tem molho cheddar Mostarda Barbecue Nossa Mas é muito saboroso Ó A gente comeu tudo Até comentei aqui Que o Alex Deveria ter mostrado mais Mas a gente tava com muita foco Como esse copo aqui é refil Só que é refil Só nesse Nesse restaurante aqui Então a gente vai ter que tomar mais Aí A gente vai pedir pra eles encherem E daí nós vamos andar pela feira E a gente come mais coisa Porque eu não matei minha fome ainda Gente São quase cinco horas da tarde A gente só tomou café Nós tomamos café Era nove horas da manhã Então eu tô com bastante fome ainda E aí a gente vai dar uma volta agora Então pra ver o que mais tem na feira Gente Gente, tá uma loucura Ali ó Tá tendo uma apresentação O senhorzinho Tá jogando umas coisas Com alto aí E a gente tá bem no final da feira Dessa vez a gente entrou Pela parte dos fundos aqui Geralmente a gente entra lá na frente Mas não tem problema A gente vai andar pra lá A gente continua a busca De algo interessante pra comer Ó Aqui tem umas batatas Mas batatas A gente acabou de comer Tem a coxa do peru ali ó Tem pizza É Olha isso daqui Que legal amor Aqui é óleo frito Olha só Eles botam acho que o óleo Numa massinha Eu não me lembro naquela outra feira Eu lembro do César Não me lembro E é gostoso? Eu lembro do César Aham Quer dizer, eu não lembro Ah sim Eu vou lá achar óleo Eu vou lá numa massinha Frita Ah, entendi Ó Tem drinks Depois a gente vai comer Uma maçã do amor Porque daí a gente vai passando Vai vendo as coisas Nossa Quando a Giovana vê esse tanto de urso Aí ela vai ficar maluca 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 Ela vai querer brincar Nesses negócios aí A Gi tá lá pra trás gente Com as amiguinhas dela Então a gente deixou Elas à vontade Aqui são os brinquedos E gente É a feira Assim É a atração Daqui da região Tá lotado Porque aqui não tem quase Muita coisa pra fazer Sabe? Então quando tem esse tipo de evento Lota Ó Vai estourando E vai escolhendo Brinquedos ali ó Esse daí é fio Fácil Não é difícil Não Escolher ursinhos Pessoal Viemos aqui agora Do outro lado Onde tem os animais E olha só Que lindo Esse galo Gente Olha Uau Falei que ele era lindo Ele apareceu Olha esse aqui Meu Deus gente Olha que lindo Olha lá Olha lá Dormiu galera Olha esses daqui amor Conversando Brigando os dois Mas credo gente Aí brigando Aqui do lado Nossa Morangulista Gente Como que chama aqui Guiné Nossa Esse daqui tinha muito Na casa da minha avó Ei menina Você tá querendo ir embora Você não pode ir embora Olha os patinhas Dormindo Olha os peru Tá cheio aqui gente As criancinhas Ficam malucas aqui Brincando com os galos As galinhas Ai que cheirinho Ai a mulher Eu ia falar Nossa que cheiro gostoso É a coxa de peru Que ela tá comendo Olha amor Tem ovos Fresh Olha ó Será que é ovo de pato? As cores Olha só Tem azul Tem o amarelo Mas acho que não é pra vender É só pra mostrar as diferenças Tá mostrando ali Não encoste Só olhe Olha aqui os pintinhos Galera Ah não vai dar pra vocês verem Mas vende Pra quem quiser comprar 5 dólares As galinhas Nossa Olha esse daqui amor Ai que coisa mais bonitinha Meu Deus Como você é linda Uau Quer dizer Nem sei se você é um galo Uma galinha Sei que você é bonita Oi curiosa Você quer aparecer? É? Manda um oi pro pessoal Fala oi galera Ai meu Deus Ai meu Deus Do céu Nossa senhora Ela tá com Ela tá com um cocôzinho Embaixo do pé E ela quer tirar De todo jeito Gente do céu Olha o tamanho Das pernas Dessa galinha Olá Prazer Ai que bonitinha Gente Olha Nossa Como você é lindinha Ela é bem pequenininha Ó perto da outra Ali ó Tá bom Não vou mais te filmar Tá bom Ó Depois que eu parei de filmar Ela parou quieta Você viu? Olha esse aqui Olha aqui o tamanho Das pernas Nossa Você é modelo Hein Uau Modelo de passarela Nossa Esses daqui Coitadinho Não tem nem carinha Ó Magrelinhos Olha aqui As arrepiadas Amor Nossa senhora Parece um cachorrinho Né Parece um pudãozinho Olha aqui Que esses daqui Meu Deus Parece um passarinho De tão magrinho Que é Olha esse aqui Tá nem preocupado Ah desculpa Bati na sua gaiola Meu Deus Olha esse aqui Alec Gente Olha só o tamanho Desse galo Olha esse Olha só gente Esse cabelinho É o galizézinho Nossa Menino Você é muito chique Cabelão Aquele daquele filme Aqui é cheio de galinha Galo Galinha Alguns Alguns são pra vender Outros são pra mostrar As espécies O tipo de ovo Que elas dão Enfim Nossa senhora Que galão Olha isso Parece uma pessoa Olha só Olha como ela olha Parece uma pessoa Gente Lembrando que Essa feira É uma feira agrícola Então tem vários animais Em exposição Tudo isso Acho que é vendido Também As espécies Que pode vender Os criadores Que tem aqui na região E tudo Ali na frente Quando você entra Tem as informações Olha ali Os coelhos Olha quanto Oh meu Deus Eu acho bonitinho O coelho Mas a gente já teve Experiência com o coelho Ele não deu muito certo Comeu tudo os fios Lá de casa Lembra? Tudo Tudo que tinha Eles comiam E aí? Tá gostando? A única coisa Que tem aqui Pra gente fazer É comer É comer A gente já comeu De novo Nem mostrou pra vocês A gente não mostrou O Alex comeu Um hambúrguer Uma carne Lá diz Ele tava deliciosa Eu comi um frango Que não tava bom Me arrependi E aí agora Nós estamos Na primeira parte Da sobremesa Porque a gente vai Comer esse daqui Ó Funnel cake Tem nos parques Da Disney A primeira vez Que a gente comeu Foi lá É melhor, né? Lá é melhor Que aqui Lá vem morango Aqui vem uma geleia Uma gosmini Em cima Eu acho que vai rolar Um show Eu acho que é só Um ensaio Sabe? Porque mais tarde Daí tem os shows E tudo Aí a arena Fica bem lotada Sabe? Mas é só mais tarde Bom, agora a gente vai comer Gente, é uma massinha Que é jogada Dentro do óleo quente Assim, ó Tipo com aqueles Negócios de mostarda Aqueles potinhos Sabe onde vai a mostarda Dentro? Aí você coloca Uma massinha E você vai fazendo Assim na fritadeira Bem quente E aí vai formando Isso daqui E aí você coloca Açúcar de confeiteiro Morango Frutas da sua preferência É basicamente isso Pessoal Estamos aqui no carro Que hora que é? Sete e pouco, né? Sete e meia Sete e meia, gente A Giovana tá ali Na maior adrenalina Com os amigos Porque foi marcado Três e meia Só que Aí alguns dos pais Tavam trabalhando Não conseguiram chegar Nesse horário Então Ainda chegaram atrasados E aí agora Que encontrou todo mundo E aí eles estão ali E a Giovana falou Que tá muito cedo Pra ir pra casa Por favor, deixa mais Só que é quase uma hora De distância da nossa casa Então Não compensa a gente Ir pra casa Voltar Pra poder pegar ela Então nós decidimos Ficar por aqui No estacionamento Dentro do carro E aí a gente vai Assistir alguns vídeos Que a gente gosta No YouTube E vamos ficar por aqui Ih Ai eu nem mostrei mais Aquele negócio lá Gente De massa Foi um Horrível Pura gordura A minha calça Manchou de gordura Eu tô com azia agora Tá muito ruim A gente jogou Praticamente todo o negócio fora E ainda uma senhora Passou por nós E falou assim Ai eu acabei de comprar um E tava horrível Aí a gente Ai Obrigado Só que daí né A gente já tinha comprado E a gente já tava com Com isso na cabeça Nossa vai ser horrível Mas é isso Gente Depois de ontem Da nossa caminhada Eu não sei se eu Desenvolvi alguma alergia Mas até a correntinha Tá me machucando Vocês não têm ideia Ardendo aqui assim Sabe Tudo Eu tô coçando Mas é isso Então depois a gente Fala mais com vocês Amanhã a gente dá a sequência Na reforma lá Na Reforma não né Nas coisas que a gente tem que fazer No Thor E aí a gente vai mostrando tudo Vai deixando ele preparado Porque essa semana A gente pega a estrada né Tá todo mundo querendo viagem Se tudo der certo Vai dar Se Deus quiser Aí a gente vai acampar Tchau Tchau